Irmão Disfarçado Versão Brasileira Van Maher Quem é? Não tem nada pra ser roubado aqui Tenta na casa do vizinho Tem uma placa no muro dizendo que eles tem um cachorro Mas eles não tem cachorro É o Joe Joe? Oh meu Deus E aí Cristine? Anda, entra O que você está fazendo aqui? Eu sei que fosse ficar com o Richard Eu ia, mas eu não consegui dormir A nova Cristine e o Richard estavam no quarto ao lado Aí começou o sexo É Saíram sons daquele quarto Que você nunca ouviu Ah, pode acreditar que eu já ouvi sim É, eu não sei se era o Richard Ah, era ele sim Eram sons exaltados Ah, eu sei Parecia um macaco tendo uma crise de asma Depois vieram uns grunhidos É, e também rolava um tapa Ah, o tapa Ah, você devia ter esperado Estava quase acabando Depois mais uns grunhidos e... Consegui Faltava pouco Olha só o Richard Acabou com o sexo pra mim Pra mim também Ah, mas não se preocupe Nenhuma chance de ruídos de sexo por aqui Se ouvir algum grunhido Sou eu me curvando Pra tentar pegar um sanduíche Olha, você tá ótima Eu pagaria uma grana Pra ver você se abaixando Pra pegar um sanduíche Ah, eu toparia Eu ofereceria a casa de hóspedes Mas o Matthew ainda está lá Ainda... É É, na verdade Nós temos um acordo Se ele conseguir um emprego Ou se eu me casar de novo Ele vai embora Então Acho que ainda vai ficar aqui muito tempo O sofá tá ótimo Tá bem Ah, desculpa se eu te acordei Não, não, não Eu só ia assistir um filme na cama Ah, é? Que filme? Ah, filme pra mulher Você não vai gostar Ah, olha só Eu vi a Kill and Be no avião Eu soluçava tanto Que a aeromoça Teve que me dar um par de asas Pra eu me acalmar E aí, qual é o filme? Ah, Mulher até o fim E é bom? É, é muito bom Jessica Lande faz uma Mulher que... O marido morreu e... Tá tranquilo, eu vou ver E tem vinho aí? Ah, seus Não sei Ah, meu Deus Olha só o pau É, pode botar pra fora se quiser Não, não posso Eu tenho medo de começar E não conseguir parar mais Esse filme me faz pensar Em um monte de coisas É, eu sei Mesmo sabendo que a Killah Ganharia o concurso Quando isso aconteceu Eu... Eu... Você está debochando de mim? É, eu estou sim Ai... Que isso? Ah, desculpe Eu nem sou bagunceira assim E então, como é que você está? Está saindo com alguém? Ah, não Um negocinho aqui, outro ali Mas nada sério E você? Ah, desculpe Não apresentei vocês Joe Campbell Esse é Kendall Jackson Na verdade Eu estou numa fase de maré muito baixa Eu acho que eu perdi o meu charme Ih, cara Acho que sentei no meu olhado Será que é a maré? Ah, desculpe Oh, desculpe Oh, desculpe Oh, desculpe Eu acho que nós dormimos. Que estranho.